Muito boa noite a todas e todos. Quero cumprimentar a Dona Roberta Caldo, que está aqui representando a ONU. Quero cumprimentar o cardeal Dom Orani Tempesta, em nome de quem eu cumprimento todos os meus colegas aqui presentes, colegas de fé. Quero dizer que a religião judaica, a qual eu represento aqui hoje, tem na sua estrutura a mulher que hoje está sendo homenageada, está sendo cantada em preso e prosa, a mulher é a responsável pela educação dos filhos, pelo cuidado do lar, pela manutenção da unidade familiar. Através dessa educação, a gente entende que a família unida em volta desta mulher possa ensinar a seus filhos que a violência não é o caminho a ser seguido, muito pelo contrário. Então, essa é a filosofia da mulher dentro da religião judaica. Como nós temos muitas religiões aqui ainda que vão falar um pouco para vocês e para quem nos ouve, os telespectadores, o nosso tempo é curto, eu quero abençoar a todas as mulheres aqui presentes, no Rio de Janeiro, do Brasil, em nome das matriarcas da religião judaica, Sara, Rifka, Raquel e Leia. Quero abençoar a todas as mulheres que as suas vidas e as suas dignidades sejam respeitadas minimamente. Um grande não à violência doméstica, um grande não à violência contra a mulher, um grande não a tudo isso. Muito obrigado a todos.